Detonando no Interestadual 2019 E como é de costume em todos os vídeos aqui do canal O tempo em que começam as rimas estão aí nos comentários Caso você queira pular essa parte E no vídeo de hoje vamos ver as melhores rimas dos Interestaduais Que aconteceram esse ano de 2019 Se não me engano teve Interestadual em São Paulo e no Espírito Santo também E com certeza foram alguns dos melhores eventos de 2019 Que Geral deve ter assistido e Geral curtiu muito E lembrando que sai vídeo todos os dias aqui no canal Ao meio dia Então cola aí todo dia Meio dia tem um vídeo novo te esperando Nada melhor do que almoçar assistindo uma batalha E sem mais enrolação, bora pro vídeo Chamo o Michael Douglas pra ver se ele fica rápido como um miss Nossa mano eu dropei um doce Eu fiquei muito na brisa Ele é da Pineapple Storm Ele fecha lá com a na brisa Não dá pra entender meu mano Eu rimando agora sabe que eu te estrago Você é tipo de água Por isso que eu falo que o preço não tá vago Cadê meu contrato? Cadê o pagamento? Ele se fudeu Desde quando eu assinei com a Pineapple Ele nem me conhece, sabe mais que eu Eu não sou se ficou da батalha Não fecho na brisa Nem com gravadora Fui eu que enchi a minha conta Kral, que assassina em série igual No Netflix Tô com medo Do seu corpo No meu carretão aprije Tá ligado E é isso que eu te digo Não adianta, mano Sorri não Que hoje cê tá em perigo Tá com medo de blitz Aqui no microfone Eu sou de rua, mano Aqui Eu nunca peido pros homi Aê Se liga que eu tô Só na moral Miliano é roeiro, é freestyle nacional Cê não é roeiro, cê pensa que é Por isso que eu vou seguindo essa fita sem ninguém Esse é o tipo de um cara que acha que é o terror Fala isso, mas apoia e faz vídeo Cê não é, eu sou trabalhador Sou trabalhador, cês podem crer Só que agora que eu vim é desenvolver Sabe por que que cê tá ferrado? Eu não tenho medo de polícia Porque eu não corro pelo errado Mas tá correndo no veneno Porque quando o calque chega o terreno Fica pequeno, eu tô ferrado, mano, na batida Só que eu sou Tony Stark Eu mei de ferro, ferro com a sua vida Tony Stark, cê tá fudido, camarada Se liga aqui na fita que tá enferrujada Sua levada enferrujada vai passar até tétano Tony Stark deve tá chapadão de orégano Chapado de orégano, abalo seus metos Tá ligado, mano, que acabo com seus segredos Eu te quebro do pescoço aos joelhos Tony Stark não, Tony Stark Vou instalar de dedos Mas ei, eu te ganho no versado Cavate vai bater no salvador fazendo improvisado Venho falar que eu tô camuflado Não é camuflagem, é cavaleão Em qualquer lugar tá adaptado Aê, tu sabe que o que acontece Mano, eu tô ensinando matemática Então vê se não esquece Sabe como eu caso seu fim Ensino a matemática Zero round pra você e dois pra mim Eu era novo, meu Mike, que falta de postura Sem maldade esse mano não deve tá pela cultura Era só se avisar, sem estresse Mas vem que ia me avisar Que você é um crau que doente Você quer falar o que? Toma um tapa na nuca Se não aprender em São Paulo No espírito santo, mas educa Aê, mano, agora você se transforma Aqui você vai aprender, mas aprende da pior forma Seja aqui ou lá Eu vou cortar suas asas Não importa onde tem o hip hop Eu me sinto em casa Doutor, isso daqui é verdade Isso é movimento Quem ganha é nós Nunca a localidade Nunca a localidade Você é imensurso Sua casa tem prepotência Não é canção infantil Aê, mano, te deixo de castigo Rima tiro do teto E te deixo sem abrigo Não é não, sabe por que que você não desenrola? Você falou da minha casa A casa é onde nós mora E a casa que eu moro É batalha de rima na hora Não é prepotência Nós é potente desde a pré-escola Não tô entendendo nada É campeonato inglês Um brasileiro conta três português Eu fico pensando agora de uma vez Um sozinho vai ter que bater em três E eu fico pensando Isso aqui tá comprado Para de boi, tá comprando o jurado Aê, meu mano Na moral do coach Depois vai tomar a força e pro jurado Dá seu poste Aê, você que ganhou Por causa da sua fama Agora eu explico, mano Porque cê cozinha Isso daqui sabe o que cê faz Enfia a amenda pela boca e caga a visualização Porque de resto não vai dar Porque se cê quiser cê pode Comprar ônibus pro fã clube Seu merda, o jurado votou na minha capacidade Porque você só é MC de YouTube Fala de fama e de visualização Se eu tenho isso tudo É porque eu sou muito bom Vai tomar no c*** Rapaz, se fudir Parar de falar é merda Se eu arrombar de faz o seu Esse cara tá mais apagado que o poste Você não trabalhou Ganhou invejando do Orochi Aê Esse cara aqui só tem Pau no seu c*** E pau da sua tank family Aê, meu parceiro É só proceder Não tem como falar do seu rival Não sei quem é você Na moral, meu mano Você tá ferrado Você é o MC De pão pra jurado É, então Você é a que me desconhece O seu maior pesadelo Vai vir de onde cê nem conhece É, isso daqui é um fracassado O desconhecido batendo no falso raibado É, esse é o pesadelo que é raibado Só que o meu sonho, fusão Eu faço acordando Tá fudido, menino Você é a fusão Nunca tu vai me pegar dormindo Cê faz sonho, então vai pra padaria O meu sonho torna em realidade Trabalhando todo dia Acabei com o idiota Ganha com a plateia Porque no mal é boboca Eu posso ter perdido o primeiro round Nego, mano Tá ligado que agora, mano Eu vou voltar Por isso não adianta Mais que cê olha para minha cara Cê sabe que no momento assim Eu vou escutar Sabe por que, mano Você fala de pro-air Agora não, mano Sua postura me desanima É pro-air de memo, mano Mano, eu tô tá numa paleta Pra ver se parar com a droga Dessa rima Que cê sempre manda E esse pras memas Cê não entendeu O que aconteceu Mando realmente o primeiro round De bolsura Mas foi nessa fita Que o rock vai voar Vem, ei Para com a droga Da rima Na sua mente Eu faço uma pangeia Eu não vou parar Com a droga Da minha rima Enquanto a droga Da rima Viciar essa plateia Ei Tá ligado Fazendo freestyle Sabe que agora Você é estagiário Isso é rima boa Que encanta as pessoas E todos da plateia Vão virar um usuário Ei Tem mais um verso, meu mano Você tá ligado Nessa fita Que agora eu estruturo Hoje o japonês Que é engenheiro Pede pro perder Tá ligado Que eu sou tacar massa No muro Eu não sou engenheiro não Tá ligado Mano Que pra mim Cê é um cuzão Só que se o assunto É rima de improvisação Pode que o avó Não tenha o dobro Da sua condução Malucos É maldade O assunto é droga Sabe por que Mano Nas rimas Aqui cê vaza Realmente é droga Sou usuário de droga Até porque Minha mãe é heroína Aqui tá lá Dentro de casa Tá ligado Tá dentro de casa Rima que impreza Eu vou rimando Pelo holoforte Ei A rima dele Não é bem mais construída Mano Porque ele colocou muito suporte Ei Mano Fazendo freestyle Sabe que eu chego E agora eu te aniquilo Nessa batalha Eu passo falar de suporte Você vai cair Olha aqui o suporte de grilo Demorou meu mano Como eu sou engenheiro Sabe que agora Eu manjo muito bem de estrutura E agora mano Tô quebrando sua coluna Já que deu pra perceber Que só ele se sem postura Mano Isso daqui é tipo construção Cê não vai entender Que na rima Você se entrega Só que é pedido Pra mim Você é cuzão Vou quebrando as Las Vegas Viajando pra Las Vegas Ele falou Que eu sou sem postura Mano Tá ligado Na moral Eu rei mão na trajetória Na verdade Eu não sou sem postura Se eu viro a coluna É porque é o passinho Da vitória Tá ligado Que eu faço freestyle Agora eu não desengano Mano Eu posso falar de passinho Com você Achou que você ia ganhar Você errou mano Eu não errei mano Eu não errei mano Tá ligado Mano Que pra mim Você é um tralha Só que errou mano Só que errou mano Apolo é mero Bota fogo na batalha Tio Achei que vai funcionando Cê tá ligado Meu mano Que fez Se fudeu Por isso meu mano É romano Porque agora mano Tá tendo colisão Lá do coliseu Ele é o nero Nessa fita Nesse flow de trap Sabe que você se atrapalha Eu boto fogo na batalha Você não colocou fogo Eu acho que você é fogo de palha Ei Na hora meu mano Fazendo freestyle Agora que eu sou verdadeiro Só que a sua talento Do apolo É que nem procurar Uma agulha De um palheiro Esse é o W Não passa de um inseto É hoje meu mano Que eu te tiro do alfabeto Aê Para de adivinhar a rima Você não tem postura Não tem disciplina Por isso que a rima Não é travessa Acho que o W Não se encontrou Eu troco a surra de terça Aê Veio apanhar de novo Só que na minha frente Não passa de um baba-ovo Você gosta de gastar Mas não aguenta Quando você nasceu Médico jogou o bebê E ficou com a placenta Aê Já que é assim Agora eu te atrapalho Não adianta Pois meu mano Hoje eu vim te dar trabalho Calma Tá nervoso O meu chegado Lembra que essa feira Você ganhou Hoje tem jurado Eu, eu, eu Ei Ei Ele falou Quando eu nasci Não me breca Só vou te vendo Com esse cabelo Ela preferia Quando você era careca Aê Você não rima Meia dúzia Que cabelo feio Parecendo uma medusa Ai você é ignorante Careca Cabeludo Por cabelo Burto Sempre é de ideia Avante Fim Não adianta ser burro Aê Antline na sua cara Te acerta como um burro Eu vou rimando aqui Sem alvoroço Meu sonho é ser Seu cabeleireiro Pra eu cortar O seu pescoço Aê Você não passa de um vacilão E você nunca vai bater Na improvisação Mas você é barbeiro Meu mano Vai dar uma uva Sou índio E pra cuzão Igual você é Dança da curva Aê Você sabe Não adianta E nem me importo Você é muito fraco O restinho desses abortos Eu sou barbeiro No volante Agora eu vou improvisar Aproveita que eu sou barbeiro Que eu vou te atropelar Aê O verso agora Não transmite MC comédia Só atropela o beat Na verdade hoje Você não vai ganhar de mim Pois sou comédia E tô comigo Pois sou Charlie Chaplin Aê Você sabe o que é isso Então não sabe Eu verso de verdade Não é que eu não perco Você é rosto metal Porra A gente que era inteligente Por isso que agora Não é briga desse mic Que é esmal Porra Rima do você Só manda mal Por isso que você é isso Cara babaca Por isso que nada Aqui você faz Você vai sair daqui Correndo Porque não pode sair na maca Claro porque ninguém pode Aqui te levantar Mano ninguém te levanta Tu é um vacilão Não é questão de ninguém te levantar Não é questão de ser um salva-vida Nem você é você Vivi no chão Eu vivi no chão Até me rastejando Mas eu não sou uma cópia Ninguém pode mesmo chegar E me levantar Por isso eu aprendi A ter minha vontade própria Eu sou meu próprio salvador Eu aprendi a não depender de ninguém É claro que você não é um bom rimador Das suas rimas boas Não vou independente também É certo que eu te acerto Quando o beat vai voltando Você fala até que eu rei instrumental Sabe que você falou que gosta até do grito de SP Você é mentiroso e não é legal Eu gosto do grito de SP E dos MCs menos de você Levanta e anda vai Só que do jeito que você é gordo Levanta e cai Levanta e cai Eu achei até uma coisa engraçada Eu ia falar isso pra você Mas tem uma coisa aí quebrada Não ia dar certo Ia ser coisa negra Certo? Não ia acertar o amor diferente Desculpa, mano Eu não curto essas pelas Eu sou um cara muito mais inteligente Essa aqui é parada Você ia falar da minha pena é quebrada Mano, pelo menos eu consigo ficar em pé Se vocês têm uma pena Como que aguenta suas três toneladas? Eu não sei Só que essa rara não foi nada da rara Como que ela aguenta suas três toneladas? Me responde você como eu tô em pé até agora É lógico, irmão Você tá vendo isso acontecer E mesmo assim você nunca consegue me bater Eu acho que o problema de verdade existe dentro de você Mano, claro que porque você tá em pé Na venta vai chegando, vai acabando com o seu crânio Mano, eu acho que fizeram uma cirurgia Tipo doendo, eu sou cima, bota o pé no de titânio Pô, como que eu tô falando? Na verdade eu tô chegando, mano aqui eu tô sem sorte Pô, como que você é que tá em pé? Olha pro freestyle, cê é cheio de suporte As perna é de titano legal Cês acharam que entraram uma coisa engraçada Mas quem tá no erro é você Se eu tirar sua muleta, você não é nada Essa que é a verdade, você não caminha Não anda, só tem sucesso nas meias Desculpa, tchau, tchau Loja, tchau, tchau MC, filhinha Ei, mas do mesmo jeito Na venta vai chegando pra assistir o efeito Mano, sem muleta eu não sou nada Olha para mim, tô sem a porra do amuleta Ele te mata do mesmo jeito Ele me mata do mesmo jeito Legal, acabou a batalha de MC Leva sua muleta de qualquer jeito Pode ir embora, mas você fica por aí E aí, você não vê nada, palhaço Olha só o que eu vim te dizer O cara é teu cabaço que perde a batalha E ainda tomei sua muleta de você Olha só o que eu faço assim Vem, que o freestyle tá fluindo Fico nas quatro e rimando Tão bom quanto eu dirigindo Sabe que eu faço não é pé Porque a gore te apagou Fico nas quatro e rimando é tão bom Quanto eu pincendo no quadril Me preciso Para de se zoar Você tá achando que a vida é um baque de diversões Isso não é desculpa pra vitaca do bugger Vem, era surto e fazia grandes composições Mata, rima na hora, mano Você que bate em mim, você agora Só que nesse caso agora Nessa rima você bateu, você pelo caro Sabe qual coisa você se lembra? Tá ligado já porque minha irmã foi tão louca Nicolás Vazio flipando Speed com meu pan na boca Vem, que você que quer Vem, que eu tô com o pano é pra Vem, que o pano é pra Vem comigo tá ligado Só pra que o banco não foi do seu pano Vem, que eu tô te matando Você fazendo a poluzinha Sabe o nome, mano, que eu mando a poesia Me descomuner Porque você é cego Que você pode praticar homo-sopia Vem, que eu mato agora Vai, que eu não mando Que eu sou meu DBC Mano, se eu falasse que você era cego Como você ia se sentir? Sabe que eu faço assim Ei, tu vai virar o meu fã Eu vou te matar, te matar, te matar Com o flow, rico da lação Namorando, nem quero, nem quero tá só Não quis de novo, sabe que eu te mato Vem comigo que eu tô nesse clima Para, para agora é muito sério Você pega o microfone Só que na batalha não completa rima Lico, mano, é muito, muito, mano Sabe que eu te mato Então nunca me desmereça Por isso que tu é cego É batalha da aldeia E hoje a flecha vai direto na sua cabeça E esse foi o vídeo de hoje, família Espero que tenham gostado E caso você tenha curtido Deixa aquela curtida aqui no vídeo Que vai ajudar muito o canal a crescer E lembrando que sai vídeo todos os dias aqui Ao meio-dia Sem falta e sem atrasos Melhores rimas do Interestaduais Que aconteceram em São Paulo E também no Espírito Santo Que foram eventos incríveis Com batalhas de alto nível Plateia passando uma vibe muito boa E com certeza Foram eventos que ficaram para a história Do rap nacional, tá ligado? E diz aí o que vocês acharam do Interestadual E qual batalha vocês mais curtiram Que eu vou estar dando também em todos os comentários E essas rimas do Interestaduais São muito viciantes E também levaram as batalhas Para um patamar de qualidade Muito avançado Muito elevado E com certeza Foi um dos melhores eventos deste ano E é isso Até o próximo vídeo Tamo junto!